Hoje estamos aqui no Brás, novamente trazendo mais um fornecedor para vocês que pede infantil e juvenil. Hoje estamos aqui na rua Rio Bonito, tá? Aqui seria a rua Rio Bonito. Ele fica aqui perto da farmácia. Ali tem a Praça do Paris, tá? E aqui também tem as camisetas Magique. Trazendo essa coleção maravilhosa para vocês que pede modelinhos em xadrez no infantil e juvenil. Essa é a fonte correta para vocês. Mas antes de estar falando valores, compartilhe o vídeo, tá? Porque a modinha que ele tem aqui é maravilhosa. Primeiramente, então vamos começar a falar as informações sobre os infantis que ele trabalha, que seria do tamanho do 1 ao 10 anos de idade. Olha só que coleção maravilhosa. Infantil do 1 ao 10 anos de idade, saindo a R$ 25,00. Isso mesmo, R$ 25,00. E o juvenil do 12, 14, 16, R$ 30,00. Somente R$ 30,00. Cada modelinho que estou mostrando aqui para vocês são várias opções de cores, tá? Várias opções de cores no xadrez para você estar escolhendo. E também ele trabalha com jardineiras. Isso mesmo, jardineiras. Só precinho bacana para vocês. E aqui no Tricoline Elinho, saindo R$ 25,00 do 1 ao 10 anos, tá? Que seria no Tricoline Elinho. Ele entregue para vocês ônibus, correio e transportadora, no mínimo 20 peças, tá? Olha a infinidade para vocês de cores no xadrez, para vocês que pedem muito aqui para o casal do braço. E também ele trabalha na manga curta, saindo R$ 23,00. Isso mesmo, na manguinha curta R$ 23,00. E também no xadrez vai ter no canelado e no Tricoline, tá? Olha só que maravilha. E a jardineira que eu mostrei para vocês seria do 0 até o 4 anos, saindo a R$ 25,00, tá? Relembrando que aqui é preço de atacado para vocês que são lojistas e sacolheiros e atacadistas, tá? Relembrando novamente que ele fica aqui na rua Rio Bonito, com a Doutor Ornelas, tá? Ali tem a farmácia, Praça Padre Bento, tá? Super facinho de se localizar. Eu já quero estar passando o cartãozinho de contato. Relembrando que eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo para vocês. Endereço e horários de funcionamento.